Na última sessão ordinária da Câmara Municipal, vereadores aprovaram a reforma do Instituto de Previdência Municipal de Barretos. O presidente da autarquia destacou o motivo das mudanças e adequações. Após a publicação da Emenda Constitucional 103 em 2019, a reforma da Previdência do INSS não foi incluída os estados nem os municípios e foi nos dado o prazo até julho agora de 2020 para que os municípios fizessem as suas adequações, para que seguíssemos o padrão da Emenda Constitucional, aquela que foi aprovada em 2019 no INSS. Agora o prazo até dezembro agora de 2020 foi estendido para que nós pudéssemos receber aquela certidão negativa, a certidão de regularidade previdenciária. Então nós estamos dentro do prazo que foi nos exigido. Niltio Vieira relata as principais alterações. O projeto de lei 168 barra 2020 adequa mudanças na regra de transição de idade mínima para aposentadorias com 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Isso, ela foi alterada também de 65 para homens e 62 para mulheres, mas também seguindo as regras de transição também de cada contribuição e de cada especificidade, que é professores, insalubridade, entre outros. Há mudanças também no aumento da contribuição previdenciária, que passa de 11 para 14%. Hoje a contribuição do servidor e do patronal gira em torno de 11% para o servidor e o patronal, que é aquele que a prefeitura repassa, de 11,94, que muda para 14%. Outra mudança é com relação ao projeto 52 barra 2020, que institui a previdência complementar para os serviços que recebe acima do teto do INSS, com a adesão facultativa, que será administrada através de convênio entre o município e empresa da área. Aquelas pessoas que recebem acima do teto do INSS, 6.100, hoje calculado, ela vai poder aderir a uma previdência complementar, que é essa lei complementar 52, é uma previdência complementar. A prefeitura vai fazer um convênio com uma instituição, a Prevcom, a Funpresp, alguma entidade de previdência complementar, e a pessoa é facultativa, não é obrigatória. Aquela pessoa que queira contribuir, que receba acima de 6.100, após um período de depósito, ela começa a receber o resgate daquilo que ela depositou. Outra mudança que também não agradou os servidores públicos, foi a pensão por morte. A partir de agora, o valor repassado será fracionado, conforme a idade da viúva. Pensão por morte, hoje em dia, era integral para todos. Hoje, através da emenda da aprovação dessa lei 168, ela segue as regras da Previdência Federal. Ou seja, ela inicia com 60%. Então, vai ter um corte aí, a partir de cada faixa etária. Para a pessoa receber 100% daquele benefício, o beneficiário tem que ter acima de 50 anos de idade. Então, ela vai gradativamente de 60% até 100% de acordo com a faixa etária do beneficiário. As regras para a lei de reforma do Instituto de Previdência foi aprovada, mas precisa ser sancionada pela Prefeitura. A lei ainda não foi sancionada, porque ela teve cerca de 27 ou 28 emendas feitas pelos vereadores. Essas emendas estão sendo compiladas dentro do projeto de lei. Após a sanção, ela é publicada na imprensa oficial. E aí, o servidor vai poder ter acesso na íntegra e na íntegra àquilo que foi alterado. Qualquer dúvida, a pessoa pode ligar no Instituto de Previdência ou ligar na Câmara Municipal, que os vereadores podem dar as explicações necessárias também. O projeto precisa ser enviado até o dia 31 de dezembro para a Previdência, para fazer constar, para fim de CRP. E ela entra em vigor na data da sua publicação. Assim que ela for publicada, ela já tem o seu valor legal.